Os protestos dos militantes unionistas voltam a degenerar em confrontos com a polícia na Irlanda do Norte. Nos arredores de Belfast, a polícia foi obrigada a dispersar várias manifestações com balvas de borracha desde há um mês que os manifestantes contestam a decisão da Câmara de Belfast de retirar a bandeira britânica da fachada do edifício.